Música Música Sentiria sem você, não sei se vou mais aguentar E o tempo sem te ver, não consigo mais ficar Você pode parte da minha vida, por favor, me deu a dor Não vou fazer por nada, por favor, me deu a dor Pois é, não dá pra evitar, eu preciso de orar Como vou ser amarrado, não há nada mais a desejar Música 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 Música